9 quilos e 100 gramas, combinamos Aqui na frente, o proprietário da Vaca Cinema Vem pra cá, Rosalvo da Barraca Alô, Rosalvo! É o proprietário da Vaca Cinema Com a média de 69 quilos e 100 gramas Ei, Rosalvo, que alegria, né rapaz? Que coisa bacana, parabéns a você Parabéns aí aos tratadores, né da sua Vaca Eles que cuidaram, que trataram, que zelaram A todos os tratadores aqui desse evento E recebendo aqui, das mãos da prefeita Nena Um troféu, das mãos da prefeita Nena Vice-prefeito Bibi do Gouro Também o secretário-geral Luciano Lino Traz pra cá essa moto, traz essa moto pra cá Uma salva de palmas Tá aí uma moto, start CG 160, zero quilômetro A premiação do primeiro lugar A categoria A, vacas acima de 45 quilos Tá aí a moto, a moto zero quilômetro A moto que a prefeita trouxe